Hoje eu estou aqui na Amazote e eu fui convidada para fazer uma mesa decorada de Natal. Eu me chamo Jaqueline Ciedete e sou arquitetra. A gente mal piscou os olhos e já chegamos no final do ano. E muitos já estão pensando na sua decoração de Natal e até mesmo como vai ser a reunião dos familiares nesse final de ano. E hoje eu quero mostrar essa mesa tão bonita que eu fiz aqui na Amazote. A minha inspiração foi uma tela da artista visual Raquel Lima. Eu pedi para ela que fizesse as artes para mim. Eu imprimi elas em tecido e fiz o suplá. A partir desse suplá personalizado que eu pude fazer a composição das cores da mesa. Então por isso que eu já procurei tons mais de verde, tons mais de azul é petróleo e tons de dourado. Então para trazer todo esse requinte, fazendo esse contraste com a mesa que tem uma pegada mais industrial. Essa louça branca também, que isso fez com que destacasse um pouco mais o suplá e o detalhe da mesa. Com esse toque mais rústico dessa cerâmica mais artesanal. Também fazendo essa inspiração que muitas pessoas agora na quarentena descobriram novas habilidades. Então pessoas aprenderam a fazer cerâmica, pessoas mexeram com pintura, com trabalhos mais artesanais. Então assim, com essa base ali da mesa, de todas as cores, quando eu tinha a base do suplá com o dourado, a louça dourada e mais o cristal, trouxeram então um requinte e uma elegância para a mesa. E para completar esse contraste e finalizar a montagem da mesa, eu coloquei esses enfeites, que originalmente eles são de árvore de Natal, mas eles estão ali também compondo na mesa e são também bem rústicos e também tem o detalhe bem natalino. Então, como essa mesa vai ficar alguns dias montada aqui na loja e os lugares ainda não têm nomes, eu resolvi trazer sentimentos e desejos para o nosso final de ano e para o nosso ano que vem. Que tenha muito amor, muita paz, muita felicidade. Todos os sentimentos que nós todos estamos buscando depois desse ano tão complicado que a gente passou. Então, para você que ainda não é inscrito aqui no canal, já vou pedir para você se inscrever e ativar o sininho das notificações e também deixe o seu like e compartilhe com aquele seu amigo que ainda está na dúvida de como vai fazer a decoração de Natal ou se você realmente gostou dessa inspiração, você poderia fazer na sua casa. Compartilhe com a hashtag InspireArquitetura, que eu vou colocar também nas minhas redes sociais. Continue acompanhando o conteúdo e te vejo no próximo vídeo. E lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.